Salve time, bom dia pra nós, GOG na voz. Hoje começa uma fase muito interessante do GOG. Quero compartilhar com vocês a experiência e a emoção, a reação a ouvir músicas novas, músicas antigas, músicas dessa geração, das gerações passadas e da minha contribuição, trazer pra vocês a minha visão do que eu acho. Quero deixar desde o início aqui colocado que nada vai ser pessoal, tudo vai ser dentro da visão do que eu acredito, sabe, do que eu gosto, do que eu me identifico e fazer aí essa... uma pequena análise, né mano? Ninguém é o dono da verdade, mas eu acho importante e é muito interessante isso aí. E a gente começa hoje, nós vamos começar exatamente pelo Nordeste, certo? Cidade de Fortaleza, o nome do artista é Hernani RVM, já um conhecido. E a música é Gueto Atitude, o nome já é sugestivo, né mano? Então, vamos assistir junto aí? Vamos curtir Gueto Atitude, Hernani RVM. Ele é... ele tá em Fortaleza, radicado em Fortaleza, mas ele é baiano, o rap é baiano. Bora lá, Hernani RVM, Gueto Atitude. Bora ver. Nos balanços da vida eu tento Superando cada obstáculo em vários momentos Correndo contra o tempo, o tempo não para Vamos ver CCT, que pouco estola na cara Nossa mãe já falava, filho, estude Conhecimento é um passo pra que o nosso mundo mude Honre nossa negritude, se cuide Pra não se frustrar nesse mundo rude Atitude e liderança é tipo o Malcom X Gueto são suas reações tipo o remix Quero todos felizes no texto e cicatriz Da vida um aprendiz seguindo sua diretriz O saber liberta, o céu é o limite Pra quem luta, sonha, tenta e persiste Acredite, Gueto Atitude existe Já cansei de ver nós felizes só em filme Pra que o nosso mundo mude Vamos ganhar o mundo, Gueto Lute Pra encontrar seu rumo, do amor desfrute Todos com empatia, com sorriso na cara Quem cada quebrada nasce um novo Tejala Segue o ponte, não para Trata as formaturas, vamos lotar os mestrados Não as viaturas, porque gueto a atitude é resistir, existir É vencer, crescer, sem nunca sucumbir Se investir, a meu próprio evoluir Procrastinar jamais, aqui é foco e agir Vamos ocupar todos os espaços Até a simplicidade, até os melhores cargos Nunca trair as raízes, honrar os antepassados Mas a de julho, menos holidays, capitãs do mato É fato, sou capoeira superando a dificuldade Somos gueto a atitude em busca da felicidade É desse jeito, ó Pra que o nosso mundo mude Somos gueto a atitude Somos gueto a atitude Pra que o nosso mundo mude Somos gueto a atitude Somos gueto a atitude Pra que o nosso mundo mude Somos gueto a atitude Somos gueto a atitude Pra que o nosso mundo mude Somos gueto a atitude Somos gueto a atitude Pra que o nosso mundo mude Somos gueto a atitude Somos gueto a atitude Pra que o nosso mundo mude Somos gueto a atitude Somos gueto a atitude Pra que o nosso mundo mude Mude, somos Geto Atitude. Opa, Hernani RVM, Geto Atitude, que louco, hein? Eu gostei, gostei. Assim, começando pelo sample, né, mano? O sample caracteriza já um boom-bap a música, né? É um boom-bap soul, funk. E trazendo o Josh Benson, né, mano? Um dos grandes ícones da música negra americana e que nós dançamos muito aqui no Brasil. Essa música, inclusive, é um clássico. E o que me chamou a atenção foi uma letra, ela não é extensa, mas ela é complexa, sabe, mano? O parceiro não jogou palavra fora. Isso é muito importante quando você escreve. E quando você escreve pensando assim, mano, eu vou falar menos é mais aqui agora. Eu tenho que falar menos, mas tenho que falar com a força de que quem ouvir vai entender. Eu tenho pouco tempo para ser entendido. E isso o Hernani conseguiu, mano. O refrão é muito simples e muito profundo, né? Somos Geto Atitude, somos Geto Atitude para que nosso mundo mude. Então, tem que ser Geto Atitude. E a dimensão de Geto Atitude é imensa, né, mano? Certo? Então, eu me identifiquei, na mesma hora que ele trouxe um texto assim que, trazendo referências mundiais como Malcom X, né? Certo? Ele traz uma discussão sobre o Brasil, quando ele fala do Holiday, certo? Se referindo ao vereador de São Paulo, que tem posições muito polêmicas, né? Sobre a negritude e posições que eu estou distante delas. Então, você traz uma música, num tempo que... É um tempo, vamos colocar entre aspas, comercial, né, mano? Porque é um tempo que as pessoas hoje, nessa velocidade das coisas, elas conseguem entender, ouvir. E, ao mesmo tempo, elas conseguem sair com um aprendizado da música. Eu acho que o Hernani R.V.M. foi muito bem nesse som. Eu gostei bastante, me identifiquei, parabéns. E a gente vai estar aí direto agora, reagindo, fazendo uma análise mesmo que, sabe, rápida, mas também que tente ser profunda no sentido de falar, olha, parceiro, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. De repente, você podia mudar isso aqui, porque hip hop, acima de tudo, é ancestralidade, né, mano? Sabe, então ele trouxe um passado, ele trouxe um presente e ele trouxe também uma noção do atual, né, do, sabe, o atual e colocando uma linguagem também que traz uma perspectiva boa para o futuro, que é um afrofuturismo, né, mano? É um gueto com atitude. Parabéns, é desse jeito. Gueto Atitude, Hernani R.V.M. Passou aqui na trincheira do G.O.G. Parabéns.